Para ampliar o combate a crimes de intolerância, o governo de São Paulo lançou recentemente a Delegacia da Diversidade Online. Agora é possível realizar o registro eletrônico de ocorrências de intolerância sexual e de gênero. Uma ferramenta importante para que autores de crimes de ódio na internet sejam punidos. Lucas, Isabel e Antônio. Três pessoas com histórias diferentes, mas que têm em comum uma dura vivência de crimes de intolerância na vida e principalmente na internet. Lucas é publicitário e palestrante. Sofre ataques nas redes sociais desde que decidiu falar sobre sexualidade e como é viver com HIV. Além de tudo, eu sou gay, então dentro da comunidade LGBT já existe muito preconceito, muito ódio gratuito, principalmente virtualmente falando. E falar de HIV também me coloca nessa situação de vulnerabilidade dentro das redes sociais. Hater é o termo usado na internet para classificar quem posta algum tipo de comentário de ódio nas redes. Quem também teve que lidar com essa situação foi a Isabel Gimenez. Ela é criadora da página Corpo Livre no Instagram e tem mais de 25 mil seguidores. Isabel fala sobre autoestima e ajuda outras mulheres no processo de empoderamento. É muito dolorido e haja terapia para aguentar, né? Porque assim, são ofensas desde muito, quase assim, silenciosas, sabe? Do tipo, ah, você seria mais bonita se você fosse magra. E também desde até comentários assim, que eu ia morrer, eu não ia caber no meu caixão. Foi muito duro lidar com essa violência nesse momento principalmente, né? Recentemente foi criada aqui em São Paulo a Delegacia da Diversidade Online, responsável pelo registro eletrônico de ocorrências de intolerância ou preconceito por diversidade sexual e de gênero. Esse é um avanço para trazer à tona as violações de direitos humanos na internet, já que as denúncias cresceram exponencialmente de 2019 para 2020. A gente tem hoje um discurso muito mais de incitação a ódio contra determinados grupos, como pessoas LGBT, pessoas negras, pessoas de outras procedências nacionais, imigrantes. E isso tudo se reflete também na internet. E o maior desafio é isso, como é que a gente consegue que a internet seja esse espaço que promova a diversidade ou que, de alguma forma, as pessoas se sintam seguras para estar nele, mesmo pertencendo a grupos que a gente sabe são mais vulneráveis a determinadas violências. Em 2019, a SaferNet Brasil, Associação Civil de Direito Privado Sem Fins Lucrativos, que atua com foco na promoção e defesa dos direitos humanos na internet, recebeu 4.310 denúncias anônimas só de racismo. Em 2020, esse número mais que dobrou. Foram 10.684 denúncias. As pessoas não acreditam que fazer a denúncia vá levar a algo, vá modificar o problema. E a gente ter autoridades hoje capacitadas, treinadas, qualificadas, em estruturas que são destinadas para o combate a esse tipo de crime, é muito importante. Se tem alguma instituição responsável para cuidar desse tipo de ataque, a gente já sabe que já existem mudanças. Eu acredito que, dessa vez, com o avanço das nossas denúncias, eu acredito que vai ter alguma consequência, eu espero. Não existe uma lei para punir, em geral, os crimes de ódio cometidos na internet. O que se tem hoje, por exemplo, é um entendimento em relação a quem divulga informações pessoais, sem autorização nas redes. Os crimes que vimos na reportagem podem ser enquadrados em leis específicas. A pena para quem pratica ameaça e difamação, por exemplo, pode chegar de três meses a um ano. Já a paromofobia é de um a três anos de cadeia e, nos casos com agravante, até cinco anos. Para o crime de racismo, a pena de reclusão é de um a cinco anos, sendo inafiançável e imprescritível. Recentemente, o STF equiparou o crime de injúria racial ao de racismo. O que muda é a aplicabilidade da pena, que pode ser de um a três anos.